Olá meninas, sejam muito bem vindas para mais um vídeo. Hoje trago-vos um vídeo que eu sei que vocês adoram, que é mais um episódio da nossa série de regressa às aulas. Caso vocês não saibam e sejam novos aqui no canal, nós já temos um vídeo aqui da série de regressa às aulas, onde eu falo acerca de um bocadinho de todo o meu percurso escolar, quais são as minhas perspectivas para o futuro. Caso vocês não tenham visto, eu vou deixar aqui o linkado abaixo para que vocês possam ver e tirar todas as vossas dúvidas relativamente ao meu percurso escolar. Hoje eu trago o tema que me foi mais pedido desde que eu disse que ia começar a fazer esta série, que é então o meu material escolar. O que é que eu comprei? Assim, eu vou ser bem sincera convosco, eu não comprei assim muita coisa, talvez pouca para aquilo que vocês estão à espera. No entanto, eu acho que vou comprando assim mais algumas coisas à medida do tempo, porque eu normalmente gosto de estudar aos poucos, porque nunca sei bem aquilo que eu vou precisar. Portanto, vou passinho de caracol comprando as coisas, mas eu acho que vocês vão gostar e vamos então começar. Então, vou começar já pela coisa que tenho aqui mais à mão, que foi esta lancheira daqui, super gira, da Nautit. Ela basicamente é uma lancheira que é ótima, por exemplo, para quem quer levar a comida para a faculdade, que é aquilo que eu vou fazer. É que ela é muito gira, porque ela é muito compacta quando vazia, mas que ela também fica assim, vocês abrem, vão ver, e ela fica assim toda muito mais composta. É muito gira. A minha mãe comprou e ela diz que foi super barata e que também existe uma bolsa para computador na mesma estampa, que eu acho que também vou buscar. Porque isto é mesmo aquele material que vê-se mesmo que é muito resistente e que eu gostei bastante. Portanto, acho que também vou aproveitar. Depois, eu comprei um artigo que eu acho que não é assim bem de regresso às aulas, mas como está assim relacionado com artigos de papelaria, eu decidi mostrar-vos. Que foi então este livro daqui, que este é a Art Mindfulness, Alcance da Paz Interior com Arte de Terapia. Basicamente, este é um daqueles livros tipo para pintar, tipo pintura para adultos, estão a ver? E eu gostaria imenso. Este tem imensos desenhos e para quem é como eu e gosta de tanto daqueles desenhos mais minuciosos como daqueles com as linhas mais gordas, este livro é perfeito porque tem um bocadinho dos dois. Portanto, eu gostei muito deste e ele é da editora Nascente, caso vocês queiram comprar. E então, ele é assim e custou-me 8,90€, penso eu, na FNAC. Bem, passando mesmo ao material, mesmo material, material, material. Então, eu outro cadernos, comprei apenas ainda 3 cadernos porque eu não sei muito bem como é que vai ser a nível de escrita na minha faculdade. Não sei se vou ter cadeiras em que vou escrever muito ou outras que vou ter um pouco onde posso dividir cadernos. Portanto, eu ainda não sei e para já comprei apenas 3. E comprei os 3 da mesma gama e da mesma marca, que são então da Oxford. E estes são da gama Open Flex, que basicamente é aquela gama que não tem argolas, que tem esta capa assim mais de plástico e que eles são muito fáceis para abrir. Estão a ver? Eles abrem assim muito facilmente, dá para vocês dobrarem os cadernos. E eles não foram muito caros. Eu comprei no Jumbo e eu penso que eles foram 2€ em qualquer coisa cada um. E então eu comprei neste amarelo bem forte, neste amarelo de rato super giro. Comprei então um assim tono de roxo, eu acho que na câmera está a parecer um pouco azul, mas ele é assim um roxo escuro muito, muito giro. E depois comprei também em cor de rosa, como não podia deixar de ser, não é? Então eu também gostei imenso deste. Também da Oxford, eu comprei então uma agenda pequenina. Caso vocês queiram um vídeo tipo de métodos de organização e assim, basta deixarem também aqui nos comentários. E esta agenda eu simplesmente adorei por uma simples razão. Pelo facto de ela ser muito compacta. Ela tem tanta grossura como um caderno. Ela é muito pequenina, estão a ver comparado com o tamanho da minha mão. Ela é perfeita, dá para andar todos os dias na mala. Quero seja uma mala maior ou uma mala mais pequena. Ela também foi por volta de 2€ e qualquer coisa. Ou se calhar foi um bocadinho mais cara, eu não sei. Mas olhem, ela tem muito espaço. Uma semana fica assim. E vocês conseguem ter tipo uma visão completa da vossa semana. E eu gostei bastante disso. Por além de trazer também um mapa, notas e assim. Eu portanto, eu gostei muito, mas mesmo muito desta agenda. E acho que lhe vou dar muito uso. Porque o que me acontece muitas das vezes é que eu começo a utilizar as agendas e depois paro. Então eu decidi trazer esta porque eu acho que lhe vou dar bastante uso. Depois, a nível de lapiseira, eu vou então utilizar esta daqui que é a que eu uso todos os anos. E é sem dúvida nenhuma uma das minhas preferidas. Estas são da marca da Uniball e é o modelo Chaloco S. E elas são ótimas porque para além de terem tipo o clique, ou seja, para a mina voltar aqui em baixo e não é aqui em cima. Elas têm um design super querido. Já traz minas incluídas e eu gosto imenso. Eu ano passado comprei a preta, mas este ano voltei para a cor de rosa. Porque a sério, é das minhas lapisiras preferidas e eu gosto imenso delas. Depois, a nível de marcadores. Eu comprei um amarelo super básico no Jumbo. Tipo da marca mesmo do Jumbo. Eu comprei este porque acho que marcadores é o que não falta a toda a gente. E portanto, como é uma coisa que estou sempre a comprar, mais vale comprar assim um mais barato do que uma marca mais cara. E portanto eu trouxe este que ele é assim mais pequenino, tipo mais fino. E cabe perfeitamente no meu estojo. E então eu decidi trazer este. Bem, estas canetas têm uma história muito engraçada. Porque estas são as Bic Crystal Medium. E elas são aquelas que têm a gama de ser uma prateada e uma dourada. Que eu, por acaso, gosto bastante. Só que, eu não sei porquê, todas as vezes que eu comprei a prateada é azul. E todas as outras pessoas dizem-me sempre que a minha prateada é preta. E então eu acho isso super estranho. Porque a minha encalhe-me sempre ao contrário. Alguma coisa eu troco as canetas e não há qualquer problema. Mas eu gosto imenso destas canetas e então eu decidi trazer novamente. Depois, a nível de borrachas, eu voltei a comprar estas borrachinhas da MAPED. Que são as Mini Softie. E são um conjunto de três borrachas super pequeninas. E eu adoro estas borrachas. São as minhas preferidas. Porque elas apagam super bem. Não esfarelam. E, em sério, é das minhas preferidas mesmo. E para além disso, elas têm um preço super em conta. Elas custam um euro e pouco. E têm três borrachas que vão durar um ano inteiro, com certeza. Se contarem, uma por cada período. Ou uma por semestre. O que seja. Elas duram um imenso tempo. E são perfeitas. Portanto, se vocês querem umas boas borrachas, aqui têm. Para terminar, mas não menos importante. Eu venho de vos mostrar este pack de canetas que eu comprei da Paper Mate. Que é o Ink Joy. Eu vou tirá-las de embalagem. Porque eu já tinha aberto quando gravei o vídeo, não é? E pronto. Aqui estão elas. Elas são, então, cinco canetas. Estão a ver. Assim, em verde, azul, rosa, cristão e roxo. E eu gosto de imensê-las porque elas têm, assim, um bico super mais grossinho. Que eu vou utilizar para fazer títulos. Que eu acho que é muito bom. Porque deixam um caderno muito mais bonito. E com um ar muito mais clean. E, portanto, eu vou utilizá-los para escrever os títulos. Depois de, vou escolher, por exemplo, este para uma cadeira. Este para outra. E, portanto, eu acho que vai ficar muito, muito bonito. E, então, eu decidi comprá-los. Porque elas estavam em promoção, até. E não foram muito caras. E, portanto, eu achei que valeram super a pena. E, pronto. Eu disse-vos que as compras não tinham sido muitas. Porque, de facto, eu acho que não há assim necessidade de estar a gastar constantemente todos os anos. E me ensinar material escolar. Quando, muitas das vezes, se calhar, posso reutilizar coisas de anos anteriores. Portanto, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Antes que me esqueça. Amanhã, sábado, dia 12 de setembro. Eu vou estar presente num meeting de youtubers e seguidores que vai haver na Expo em Lisboa. Portanto, caso vocês queiram ver e ver outras youtubers da categoria de Moda e Beleza, como de outras categorias. Basta irem à Expo. Acho que é a partir das 3 horas. Mas eu vou-vos deixar aqui em baixo, na descrição, o link do evento. Para que vocês possam ver todos os detalhes. Claro, está tudo muito bem escrito. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Um grande beijinho a todas. E até à próxima. Adeus!